Você acha? Alguém acha que o Português ia escalar o William Arão pelo que ele fez em 19, se ele hoje faz o famoso walking football? Ontem de novo, volta andando, andando para a área, andando. Eu sou o Arão, tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Acabou! Não dá mais! Não dá mais para Arão do Flamengo! Eu sou o Arão, tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Eu sou o Arão, tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Eu sou o Arão! Eu sou o Anel, dá a mão, Anel! Dá a mão, Anel! Eu sou o Anel, dá a mão, Anel! Dá a mão, Anel! Eu sou o Anel, dá a mão, Anel! Dá a mão, Anel! Eu sou o Anel, 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 dá a mão, Anel! A CIDADE NO BRASIL